Boa noite a todos. É com pesar que damos a notícia, nesse sábado à noite, do primeiro óbito de Covid-19 em nosso município. Paciente do sexo masculino, 26 anos de idade, trabalhava e residia no Rio de Janeiro, foi trazido para o nosso município no dia 13 de maio. De imediato, a nossa equipe o atendeu, foi encaminhado para o Hospital São Paulo, em Muriaé, no dia 14, onde ficou internado até a data de hoje. Infelizmente, não resistiu, já haviam muitas comorbidades no organismo, chegou no município bastante debilitado. Então, fica aqui o nosso sentimento, as nossas condolências à família, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal de Mirai. Obrigado. Boa noite.